Aí ele diz aqui, dia 11 de janeiro vai passar um asteroide perto da Terra. Passa por dia em torno de 30 asteroides. Os anjos cuidam disso. Quando os homens for cuidar disso, aí vira uma bagunça. Mas os anjos cuidam disso. Eu garanto a você que os territoriais cuidam disso. Agora, quando os homens tomarem autoridade e quiserem cuidar disso, todos os dias caem asteroides. As estrelas cadentes, estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver. Quando você vê uma estrela cadente, ali é um asteroide. É porque as notícias são dadas assim, espetacular. Extra! Extra! Vai passar! Um asteroide da Baixa da Régua! E vai passar bem pertinho da Terra, tirando o fino da Terra! Extra! Extra! Aí eu me lembro, aí eu me lembro, né? Eu me lembro de uma irmã, o pastor Joilson. Eu disse, senhora, eu queria uma resposta sua. Eu disse, se eu souber, eu digo, vai passar o Nibiruba. Vai passar o Nibiruba? É, vai passar o Nibiru, perto da Terra. E eu estou muito preocupado, pastor. Eu não estou nem conseguindo dormir por causa do Nibiruba. Nibiruba é? É. O senhor poderia orar a Deus para ver se Deus tem alguma coisa para dizer? Eu digo, eu posso. Posso, sim. E eu peguei essa oração dessa irmã. Aí, quando eu estou no estúdio, eu fico ali na cadeira de balanço, me balançando e meditando nas mensagens, né? Eu estou deixando muito a desejar nas mensagens, porque eu tenho que ler muitas. Aí, eu comecei a orar por ela. Isso faz dois anos, três anos atrás. Tem até um vídeo chamado Mensagem do Hoje Guardião, João Iso de Assis. Aí, eu comecei a orar. Jesus tem misericórdia da irmã. Ó meu pai. Ó meu pai. Eu fiz uma viagem astral. Quem acredita? Foi para o inferno? Foi. Fui, não. Eu não gosto de ir para o inferno. Passou até um dia aí, mas eu não gosto de ir para o inferno, não. Eu gosto de ir para o passado. Mas, nesse dia, eu fui para a casa de um anjo. É onde é a casa do anjo? Eu acho que deve ser em um lugar bem alto, né? Porque era bem alta a casa do anjo. E as janelas eram redondas. Janelas, mais ou menos, de três metros, redondas. E essa biblioteca que está atrás de mim é a imitação da biblioteca que eu vi lá. Para você saber da história. Biblioteca com livros de couro costurado à mão. Mesas de pau, daqueles pau rústico. E eu entrei na casa do anjo, que era como se fosse uma casa de calopsita. Não sei como se fosse aquela janela redonda. Como se fosse dentro de um buraco, uma árvore, uma caverna. E eu olhei e vi essa biblioteca. Olhei para os livros, olhei para a mesa redonda. Olhei com os objetos em cima da mesa e olhei para ele. E ele, na janela redonda, fazendo assim. Olha como ele estava. Como um passarinho. Ele era igual a um passarinho, igual a calopsita. Os passarinhos fazem assim, né? Rápido. Já olhou o passarinho olhando para você? Ele não olha assim, não. Ele faz. Do mesmo jeito de um passarinho. Que é aqueles anjos lá do Egito. Anjos guardiões, né? Anjos com cara de águia. E aí, eu fui me aproximando desse ser, que era maravilhoso. Tá? Estou contando uma viagem astral para você. Para você poder até perguntar. Então, eu fui me aproximando desse ser maravilhoso. Fui me aproximando. Quando eu cheguei perto dele, ele virou para mim. Porque ele estava de costas. Virou para mim. E aí, ele falou comigo. Ele falou como? Falou inglês, português ou alemão? Ele falou telepatia. E foi. Como é esse negócio de telepatia? Assim, ele fala com a cabeça. E é como lagartixa? Não, como lagartixa não. É com as tripas da cabeça. Então, eu me aproximei dele. Diante de Jesus Cristo. Eu estou diante de Deus e estou diante de vocês, tá? Eu não tenho nada que acrescentar ou diminuir. As minhas viagens astrais são ótimas. Por isso que eu trago informações para vocês, extraterrestres. Você acha que isso vem de mim mesmo, é? Viria, menino. E aí, assiste meus vídeos, meus filmes. Baía dos Holandeses e Rastasquenga. Assista, rapaz. Assista! Viria! Então, eu fui me aproximando dele. A biblioteca de lado, que era essa biblioteca que está atrás de mim, mais ou menos parecida. Mas tinha livros de couro, a mesa redonda, uns objetos em cima da mesa. Coisas antigas, assim, antes de mil, antes de Cristo, uma coisa assim. Aquela madeira bem rústica. E eu olhei para o canto, era uma casa redonda. E tinha o cara na janela. Estou repetindo, tá? E o cara na janela tinha uma cara de águia, uma cara de pássaro. E ele era do mesmo jeito. Quem cria a ave em casa sabe do que eu estou falando. É assim. A ave não olha para você. Você chega para uma calopsita, chega para um azulão, chega para um engolado e fala com ele. Ele vai. Ele não fita em você. Então, esse pássaro, o homem pássaro, ele fazia do mesmo jeito. Na janela enorme. E três metros e meio e quatro, redonda. Aí eu fui me aproximando dele. Me aproximando dele. Quando eu fui me aproximando, ele olhou para trás. Aí ele falou comigo. Aí disse, diga a ela que não tenha medo de asteroides e nem de cometas. Porque disso já cuidamos nós há muito tempo. Diga a ela que tenha medo do homem. O que o homem está planejando, nós não podemos fazer nada. Eita! Aí eu me acordei. Eu me acordei na cadeira de balança. Aí eu disse, oh, não tinha nada disso. Não tinha nada desses problemas que está havendo hoje. Nádia, Nádia. Olha a mensagem do anjo. Diante de Deus que eu estou vivendo. E um dia eu vou me encontrar com ele e com você também. Que a gente vai se encontrar, tá? A gente não vai ser um bando de abestalhados no céu. Eu vou te dizer, não. Também não. Então, diante de Jesus Cristo que estou aqui dentro dele. Eu fiquei olhando. Aí ele disse. Diga a ela. Diga a ela. O que foi que houve? Acortou? Foi? Hoje está vigiando eu, é? Diga a ela que não tenha medo de asteroides nem de cometa. Tenha medo do homem. Porque contra o homem nós não podemos fazer nada. Esse anjo tinha razão? Então, eu me acordei. No outro dia, ela ligou. E eu disse para ela. Eu não sei se ela está me assistindo agora. Eu não me lembro nem o nome dela. Mas ela disse. Pastor, eu sabia que o senhor ia me dar uma resposta. Eu digo. Não foi eu que dei. Foi um anjo que deu. Né? É. Então, depois disso, esse ruído todo aí. Esses problemas todos. E eu fazendo o vídeo. Isso não é de Deus. E os crentes adorando. Tem crentes que adoram. Adoga. 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 Uma miséria adoga. Não. Isso não é de Deus. Nunca foi. Né? Então, eu disse para ela. Tenha medo de Nibiru. Cadê Nibiru? Nibiru foi embora, rapaz. Cadê Nibiru? Que os Nibiru iam bater. Iam tomar a terra. Iam lascar todo mundo. Iam ver terremoto. Ler. Ler. Uh. Para você ter ideia. A mulher não estava nem conseguindo dormir. Aí, de vez em quando. É. Não sei o que lá. Dos extraterrestres. Ele anuncia. Vai passar um cometa na baixa da égua. E esse cometa vem com a molesta dos cachorros. Olha a notícia. Isso aqui é a rádio. A rádio da baixa da égua. A rádio da baixa da égua já tem a linguagem da baixa da égua. Aí, como é que o teólogo Zão fala? Irá passar um cometa e destruir todo mundo. Ó. Segundo a Nisi, Danburder, Drauz, Clubs, Rage, Trowles. E o doutor Traylor, e o doutor Wright, Traylor, irá passar um cometa. Irá tocar na terra. E as pessoas que tiver cabelo, vai perder cabelo. Porque vai passar tão perto da terra que vai cair o cabelo. Agora, vamos à rádio. A rádio da baixa da égua. A rádio da baixa da égua. Vamos ligar a rádio da baixa da égua. Tchuuu. 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 A rádio da baixa da égua. Atenção, atenção. Eita, todo mundo tá lascado. Vai passar uma pedra do céu. E quem vai lascar todo mundo? Ela vem com a molesta dos cachorros com a gota serena. E ela vem com a molesta. E ela vem rodando no universo. E parece que foi Deus que jogou essa pedra. E ela vem rodando e rodando e rodando. Prepara pra você dar uma cabeçada nessa pedra. Que ela vai passar bem pertinho. Vai passar bem pertinho. Falta poucos dias. É dia 11 de janeiro. É dia 11 de janeiro. Prepare. Bote um capacete de chumbo. Porque a pancada vai ser grande. Tá todo mundo lascado, ferrado. E tá Fufu lascado também. Eita. Aí Chiquinha tá escutando isso, Chiquinha. Ai. Desse beijo, menino. Nome do pai, nome do filho. Nome do pai, nome do filho. Bota uma mesa na cabeça. Mãe, eu posso botar um pinico na cabeça. Bota que essa pancada bater. Bate menos, bate no pinico. Mãe, apoi, tira o mijo de dentro pra eu botar o pinico na cabeça. Joga o pinico no banheiro, menino. Lava o pinico e bota na cabeça. Que essa pedra vai lascar a gente tudo. Eita, tá todo mundo lascado. Ai, meu Deus. Aí não tá. Lembra dos dias de escuridão? Cadê os dias de escuridão? Hã? Foi pra Rio. Foi pra onde? Rio. Essas palavras estão cortadas no meio. Tá. É um sistema que nós temos aqui na Rádio Baixa da Égua. Cadê os três dias de escuridão? Foi pariu. Pariu? Foi. Não tá errada essa palavra, não. Tá, não. É uma palavra assim, esperanto. E é? Esperanto é? É. Aquela linguagem dos homens. Esperanto. Hã? Aí, cadê os três dias de escuridão? Cadê os três dias de escuridão? Foi pariu. Pariu. Foi pra onde? Rio. Oxe, só saiu a metade da palavra. Mas pra bom entendedor, minhas palavras bastam. Então, a turma, meu amigo, cria um cabalho. Eu não vou comer. Eu não vou cagar. Ai! Vai vir uma pedra. Dia 11. Eita, Maria. Se beijos, meninos. Se beijos, meninos. Se beijos, meninos. Farta seis dias. Pra pedra bater na cabeça de nós. Bota o pinico na cabeça. Todo mundo com o pinico na cabeça. Vai. Bota esse pinico na cabeça, rapaz. Silva Regina não tem pinico. Vai comprando, Silva. Silva. Vai lá na feira, compra um pinico, bota na cabeça. Porque se essa pedra cair, meu amigo, aí, você está ironizando? Estou. Na hora que pedra cair, cai, a gente tudo se lasca. É porque as informações são muito doidas, velho. Como é que um cientista diz, não, há oito milhões e meio, cinco dias e três horas, esse cometa passou aqui, oito milhões de anos. Aí, há cinco milhões de anos, há três milhões de anos, há dois milhões e meio de anos. Você estava lá, velho. Você não estava. E esse cientista está dizendo baseado em quê? Esse cientista está tendo mais viagem astral do que eu. Ele deve ter buscado essa informação em algum lugar. Lá na Rio. Está entendendo? Ele busca a informação lá na Rio, é um outro lugar, porque tem a Baixa da Égua e tem a Rio. Ah. A Rio, o pessoal não gosta de ir para lá. E é. E quem não gosta, manda todo mundo para lá. Quer dizer que se você não gostar de alguém, eu mando para a Rio. É. Se você gostar, manda para a Baixa da Égua, porque a Baixa da Rio é legal. Ah. Aí, se eu não gostar, você manda para a Rio. Ah, manda para a Rio. Pario é o quê? Pario é um lugar maravilhoso. É parecido com Paris. É Paris? É, não tem Paris? Ah. E Rio? Rio é um lugar parecido com Paris. Ah. 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 Viz Maria. Então, assim, bem, se a pedra cair, caiu, né? Os dias de treva não veio. Pode até vir outro dia, mas agora não veio mais, não. É, agora, assim, são notícias, assim, meia constrangedoras, né? É. Você gostou ou foi a Reginalda? A Reginalda gostou. São dois lugares que a gente, quem gosta, a gente manda para a Baixa da Égua, que é onde mora Chiquinho. E quem não gosta, a gente manda para a Rio. Pario é onde? É um lugar parecido com Paris. Pois, ah, é, pois é, é, anda todo mundo doido. É, eu não sei onde é que o cientista da Baixa da Égua tira. Não, há cinco milhões de anos atrás, há três milhões de anos atrás, meu amigo, eu não conheço nem meu avô, eu conheci, eu ouvi falar, meu bisavô, não, meu avô conheci, meu bisavô, eu ouvi falar, né? Aí, o cara, não, há dois milhões e meio de anos, uma bactéria fecal, que alguém cagou, se transformou num girino e começou a andar, e depois tirou o pé e virou você. Isso é sabido. Chiquinho, tu é burro, Chiquinho, eu não acredito nisso, não. Tu não acredita nisso, Chiquinho, porque tu é analfabeto, Chiquinho. Não, quer dizer que há dois milhões de anos atrás, que a Terra tem cinco milhões. Aí há 2 milhões e meio de anos atrás Alguém fez um cocô Foi lá no paraíso Aí caiu, sai um cocô Aí tem uma bactéria fecal, quer dizer que esse cara tinha lombriga Tinha Uma bactéria chamada tamoeba colis Aí essa tamoeba começou a andar nas águas do paraíso Aí de repente Criou dois pés Aí depois criou duas mãos E virou você Bactéria é você Eu não acredito nisso Mas tem que acreditar Porque os homens é sabido, os homens estudam para burro O homem estuda para burro Esses cabos, meu amigo, é estudado para burro Vir Maria Eita Jesus Então, obrigado pela pergunta A gente está para conversar A ver eu brinco A ver eu levo sério A ver eu não levo nem a seriedade que é para ter É Mas Mas Assim Mas É Então É A verdade é o seguinte Que Eu não sei Eu só sei que nada sei É Eu só sei que nada sei Porque Vai, Chiqui Por que você está duvidando dos homens? Porque se Alguém É Se você alguém Colocou uma bactéria É No paraíso Quem foi esse alguém? E esse alguém estava com lombriga? Era Era E a bactéria criou dois pezinhos Duas mãozinhas Aí disse Oi, tudo bem? Eu sou uma bactéria Minha mãe é um etamoébacolis E é? E meu pai é uma lombriga E minha sogra é uma solitária Ah Família toda Eita Jesus Níbia é um homem de preto Então essas coisas Assim Essas informações Que geram pânico Pânico Pode ser que aconteça O dia das trevas não aconteceu Lembra? Do dia das trevas Isso é feio demais Porque no dia que Tiver que estar acontecendo Ninguém acredita mais É como o guri que inventou Que o dique da cidade Ia soltar Era lá na Bahia? Era não Era o dique da cidade Do desenho Mas no dia que O dique estava vazando Ele saiu avisando E ninguém acreditou mais Né? E como é que eu vou dizer Que há três dias de treva E não houve E todo mundo ficou calado Então quem disse mentiu É mentiroso, tá? É Vou dizer que é verdadeiro O cara que falou uma mentira Podia estar enganado, né? Mas cadê os três dias? Cadê os estádios caindo? Cadê os homibombos Na Na No negócio Cadê? Assim Na As Olimpíadas Né? É Essas profecias Roubam o nosso tempo Rosineide e Silva É, eu acho Pastor Porque eles tem vontade Que aconteça Fica dando profecia Para ver se acontece Quando acontece Ele, oi, tá vindo? Aí sai logo no Zotuba Na televisão Ó, eu previ Só teve uma profecia Que eu acreditei mesmo Aí eu fui elogiar o cara Mas a turma dele mesmo Tirou o vídeo Foi, foi um cara que avisou A todo mundo Aí eu fui elogiar o cara Foi Fiz um vídeo elogiando o cara Que ele acertou na cabeça, né? Que ele foi doido No meio de todo Tanto doutor ele falou Mas aí quando eu fiz Esse vídeo Elogiando ele A turma dele mesmo lá Foi lá e bloqueou o vídeo Eu disse Ah, pô, não faço mais Mas porque ele acertou A profecia dele, né? O que é de acontecer Será Não diz a canção O que é de acontecer Acontecerá Nem você impede E nem você provoca É só questão De Para o cara morrer do coração Entendeu? Você tá entendendo, menino? Agora profecia ruim Tem todo ano, gente Se fosse cumprir Todas as profecias ruins É porque a ver O cabal tá péssimo Aí fica O cabal tá doido pra morrer Aí fica dando profecia Pros outros morrerem Entendeu? É Coisa ruim Sempre acontece, né? No mundo, né? O mundo é cheio de coisa ruim Desde que o mundo é mundo Se o mundo fosse um paraíso E virasse ruim de repente Mas o mundo sempre foi isso Hã? É Deixa eu ver aqui A verdade Pastor inveja Pastor café Cadê o café? O café tá aqui Eu quero café Eu quero café novo É Eu morro Mas levo a metade do mundo É o que eles dizem A última profecia É O que há de acontecer Acontecerá Nem tu, nem eu Impede Se Deus tiver de matar Nós, mata Se todo mundo tiver de morrer Morre O que ele pode fazer? Mas a turma Uhul É o boi A vaca É o rebanho Que a pessoa assusta, né? Coisas boas Também acontecem Gostei, Silvia Silvia Silvia, tinha que ser você A Silvia Regina Salles Então por que? Olha Eu Só pra humilhar A gente que é crente Que não gosta de espírita Algumas não gostam, né? Cadê? Não apareceu um pastor Uma missionária Um profeta Pra falar do 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 pré-sal Só quem falou do pré-sal Foi Chico Xavier Tá na história O único que disse Que havia uma riqueza Insondável Na baía de Guanabara Foi Chico Xavier Só podia ser da minha raça Chico É Não teve nenhum pastor Nem um cara cheio do Espírito Santo Pra dizer Olha em Candalabara Tem uma riqueza Insondável Ali na baía de Guanabara Né, velho? Cadê as profecias? Só tem coisa ruim? Gente, coisa ruim acontece Mas quem gosta Tenha Mas eu sei lá Coisa ruim acontece A gente já vive Já vive Assim doido Pra se livrar do mal, né? Num dia que Deus quiser matar nós Mata mesmo Mata Pronto Tá matado E tá matado mesmo E pronto Quem é nós pra Né? Mas isso é uma turma Que é doida Que ela Eles acham assim Que ser profeta É falar Que vai morrer gente Aí eles veem aqueles profetas Falando na Bíblia Mas ele veio fora de contexto Entendeu? Veio fora de contexto Os profetas da Bíblia Não falavam só mal não Ali a gente vê os conflitos Que houveram com os reis Um cafezinho Por favor Estou vendo aqui Pelo poder do cósmico Que você trará Um cafezinho pra mim Com chocolate Tá? Por favor A questão é que Às vezes Quando Tem uma frase Que diz assim Quando O nosso coração É sombrio Nós vemos sombra Em todas as partes O mundo não tá fácil Mas nunca foi fácil Tá? Estuda história Primeira guerra mundial Segunda guerra mundial Estuda história Nunca foi fácil pra ninguém Né? Que Deus nos livre do mal Agora assim Essas ideias de cometa Tal Dá a impressão Que tem cara Que tá doido Pro mundo acabar Mas tem uma esperança Para todo mundo Que quer que o mundo acabe Morrer Aí o mundo acaba Tá? Mas Deus não quer Que você morra agora Deus quer que você viva Você não encontra Deus mandou Adão reproduzir Crescer e multiplicar E dominar a terra Depois do pecado Porque Deus disse Você é um lascado Adão Você vai ficar no SUS Vai ficar doente Não Os caras Mais cruel Da humanidade Os caras Os cacararás Mais cruel Da humanidade Viveram bem E morreram de velhice Quer que eu cito O nome deles? Os caras mais ruins Que você conhece Tem mais saúde Do que você Eu conheço Cara que é ruim É ruim Não pega nem gripe Se comer um copo de vrido Não tem nem dor de barriga Hã? A gente come uma comida Requentada Dá dor de barriga E ele come Ele come vidro E não fica doente Então eu não vejo Essa por aí Por essa parte não Eu vejo gente boa Se dando mal Gente ruim Se dando é muito bem Muito Muito bem Mas aí temos que revisar Nossa teologia A cor do nosso mundo Tem a cor das nossas lentes Paulo Lara Valeu Paulão! Eu acho isso também Paulo É Deixa eu ver mais aqui Estalem Morreu de velhice Estalemzinho E o Zé Fistali E o Zé Fistali E o Zé Fistali E o Zé Fistali Morreu, morreu De vevé Vevé Velhice Malt Setung Morreu de velhice O cara O cara era gostoso O cara era gostoso E muito lindão Lene, lene, lene Lene, lene Fidelzinho Porque os cabarrinhos não sorte Você é ruim Viz Maria Que cabarrinho Pela cara Bem Dizem que esses caras são ruins Eu não sei se eles são Para a mulher deles é muito bom Mas Os caras morreram de velhice Cadê o diabetes Nesses pessoal? Cadê a hipertensão Nesses pessoal? Morreram quentinho Teve um até Que antes de morrer Não gostava do médico Disse, mata esse médico Esse médico não tratou bem de mim não Aí a turma dele Ei, vem cá Eu passei remédio Correu Che Guevara entrou na bala Porque ele queria transformar A América todinha Aí ele foi para um lugar Os caras eram muito falsos Os caras Vem cá, chega Nós é teu amigo Tome bala Quando ele chegou lá Os caras Ei, meu irmão Aqui não é Che Guevara não E é o que? É Che Guevara Fala Tome Aí ele disse É, tem que morrer mesmo, né? Morreu Obrigado, meu amor Delícia Agora eu vou ser Eu vou ser cruel O dominador Nem faço Alfo Alfo não Alfa Porque os cabarrinhos Vivem muito É É você Mal que vaza o rinho Não quebra Você Olha que quebra Depende Depende da porrada, né? É, meus amores É É É É, gostei Nem um vaso é eterno Graças a Deus Tem uns cabra que é tão ruim Não estou dizendo que é esses não, né? Porque isso aí A mãe deles gostava muito deles Acione, hein? Ó Estou precisando de T Bota aí Bota aí Direitinho Aí o resultado A mãe desses caras Gostava muito deles, né? É Muito Assim Aqui, ó Ok Mas, é Eu não vejo Essa filosofia Cristã Né? Que os caras Que são pecadores Morrerão E tal E os caras Que são santão Viverão A maioria de nós Era todos os pecadores Ainda somos, né? É Deixa eu ver aqui Não são, não É Bota no primeiro, por favor Eu tenho que falar Não A pluma Aí Aí Eu tenho que falar assim Ó, gente Isso aí, mulher Agora Hum Eita Que cabra brabo Da molesta Oxê Teve medo, não? Eu já estou Ah, tem que ter medo, mulher É É Então, ah Quero ver se todas as coisas Começaram a melhorar Onde vão ficar Essas profecias O mundo é assim O mundo melhora Depois desmelhora Mas você tem que seguir Jesus, né? E ser feliz Né? É Deabo não persegue Quem faz a vontade dele E é mesmo Hum Eu acho que não tem Sei lá Ah, que delícia A Bíblia tem que ser interpretada, né? Se seu filho fizer uma coisa errada Você quer que ele morra? Não Meu filho é meu filho Ah, é porque é seu filho, né? Se sua sogra fizer uma coisa errada Você quer que ela morra? É Assim É Ó, se animou, né? Hum Se animou Não foi pra matar a véia, né? Hum Mas se sua mãe fizer uma coisa errada Você quer que Deus mate ela? Não Minha mãe não Minha mãe é quase crente E é? É assim Ela errou sem querer Ah Hum É como uma mulher que fez quatro filhos sem querer Foi assim Quase cinco filhos Sem querer Ah, tá certo Então, ah Tem que ver A nossa teté-teté Tem que ver, né? Tem que ver a nossa teté Mas, assim Quem gosta do final do mundo, né? Pode esperar Esperar, né? Ver os outros se lascar é muito bom Pra alguns, né? Eu acho, assim Sobre É Respondendo a pergunta, né? Sobre Cometas, asteroides Um dia vai cair, né? Que Deus nos livre E caia bem longe da gente, né? Mas, quando a gente vê Essas pessoas sofrendo A gente nota Que elas não sofrem Porque são pecadoras Elas sofrem por outros motivos Né? É Porque a gente encontra povos Que são muito pecadores E vivem muito bem Obrigado, tá? É A gente encontra povos Que não souberam escolher bem Estava estudando Países da África Podres de ricos E mortos de fome Virgem Como é? Países da África Podres de ricos E mortos de fome Pesquise você Países que tem o petróleo Diamante E tudo E por que eles estão morrendo de fome? Pesquise Venezuela Venezuela é uma das maiores economias do mundo Era Era chique ser venezuelano Por que eles estão correndo para o Brasil? Por que? A Argentina está caindo tanto Será que nós não estamos no mesmo caminho deles? Então Às vezes o povo sofre Por que a Bíblia diz O meu povo sofre por quê? A Bíblia é claro A Bíblia é a Bíblia Tá na Bíblia? Tá na Bíblia, Chiquinho Tá na Bíblia? Tá na Bíblia, Chiquinho Tá na Bíblia? Tá na Bíblia, Chiquinho Está na Bíblia. Meu provo sofre por falta de conhecimento. Tem países que são muito mais fortes do que o Brasil e estão passando dificuldades, como a África do Sul. Entendeu? Lá se colocaram um contra o outro. Geraram a Xenonó. Quem sabe o que é Xenonó? Hã? O que é Xenonó? E olha que a maioria dos caras que tem muita prata lá na África do Sul é juju. Judeu. O que é que colocaram lá na África do Sul? Xenonó. Xenononó. O que é Xenonó? O que é Xenonó? O que é Xenonó? Quem é que vai responder aí o que é Xenonó? Hã? Responde, menino. Hã? Por que a África do Sul está caindo economicamente rápido? Hã? Não. Quase acertou, viu, Jusicleide? Quase. O que é Xenonó foi implantado na África do Sul e a África do Sul está caindo muito. Hã? Quem é que vai acertar para eu tirar meu chapéu? Eita! Érica Teixeira acertou. Eita! 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 Eita Lita Andrade também. A xenofobia foi criada lá na África. E eles disseram que a África é morena. Se a África é morena, vamos expulsar os brancos. E aí os brancos se lascou, se lascou. E a África está em conflito e uma guerra civil. E os brancos estão apanhando, estão morrendo no cacete. Veja, veja, veja no YouTube, sim, senhor. Veja, veja que os brancos se lascou. Como a turma, a maioria deles é cristão e judeu. Estão reagindo na bala e as coisas estão ficando feias. As lojas estão sendo perdidas, os trabalhos também. A economia está indo para o buraco. Lá tem ouro, tem prata e diamante e petróleo também. Petróleo eu não sei. Lá tem ouro e diamante e petróleo também. Eita! O que é isso? É autoridade. Autoridade? É. Então, é o seguinte. Entrou uma turma lá, começou a escantear os brancos. E facilitar para o outro lado. E a turma começou a criar ódio, né? É. Então, é entorso. Todo mundo se lascou. O resultado veremos daqui a alguns anos, né? Tomara que se equilibre, né? Nossa oração. Até as igrejas cristãs estão sendo perdidas, tá? As igrejas cristãs estão sendo tomadas. Em alguns países, as igrejas cristãs estão sendo tomadas pelos naturais do local. E o cacete está comendo. Você não viu não na récord, não? Quantas igrejas Macedo perdeu em outro país aí? Estamos vivendo momentos muito sérios, tá? É. Então, a questão é que temos que nos corrigir diante de Deus e viver a vida. O que é que pode fazer? Agora, alguns se afundam, tá entendendo? Lá, os cristãos estão tendo que pegar em arma. Quem tem fazenda lá na África do Sul, cheia de diamantes, está passando fome. E chega uma turma daquela, meu amigo. É difícil, porque se eu acabar tirar em um, tem cinquenta. Né? Mas aí os judeus estão reagindo. A África do Sul tem muito judeu. E tem muito branco, católico e evangélico. A África do Sul era evangélica. As igrejas estão sendo tomadas. Os pastores estão sendo expulsos. Né? Está acontecendo no mundo todo. Por isso que o anjo falou. Não se preocupe com comenta, não. Tem mais coisas para você se preocupar. Tá? Ok? Agora, o que cientistas fazem é mais fé do que a gente tem. Que o cara dizer que há cinco milhões de anos atrás, três milhões... A gente não sabe, rapaz. A gente não sabe a vida da gente amanhã e às vezes a gente esquece até da nossa juventude. Quanto mais há um milhão de anos atrás. O que nós sabemos é Bíblia. Ou alguma viagem astral que você possa fazer. Né? Ok?